Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro dia de internato, gente. Vamos começar o quinto ano e eu tô como? Eu tô só oposto. Não conseguia dormir ontem. Um, porque eu tô super acostumada a dormir tarde por causa das férias. E dois, porque eu com certeza estava mega, mega, hiper, ultra power, ansiosa. Eu não arrumei nada, tipo assim, não arrumei em bolsa. Eu dei uma estudada, sinal de semana, fiz essas coisas assim. Mas tipo assim, eu não arrumei nada real. Mas eu já vou ter bastante tempo, porque hoje a gente não vai ter atendimento já, o meu grupo, né? A gente vai ter só uma reunião e um treinamento. Então, acho que por isso que eu tô bem tranquila. Só que assim, se eu me perder nesse momento de me arrumar agora, existe uma grande chance de eu me atrasar. Então, porque tipo, eu acordei a meia hora pra me arrumar e sair de casa. Então, estamos assim, né? Já na vibe, como se fosse o meio do semestre e tivesse tudo certo. Enfim, eu não arrumei bolsa, não fiz nada. Mas vamos lá, vamos começar. Estou representando o povo hoje com muito sono. Olha ali, eu tô com muito sono, gente. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Então, estamos indo. Estou levando um jaleco só por precaução, mas, né? Só por precaução mesmo. Oi! Olha quem eu já encontrei. Oi! Então, acabei de chegar em casa. Hoje foi a reunião de recepção, né? De boas-vindas pra gente. Daí eles explicaram todas as normas, todas as regras. Falaram também alguns pontos que estão tendo algumas dificuldades, enfim. Mas que estão sendo resolvidos e tal. Explicaram a questão de provas, as notas, como vão funcionar. Ah, e várias coisas foram faladas pelo coordenador do curso. E foi bem bom, na verdade. Porque, tipo, meio que deu uma introdução, assim. A gente não caiu de cabeça nos atendimentos. Aí, depois, a gente fez um treinamento da Micromed, que é o sistema do nosso, do ambulatório da universidade. Desde que eles mostraram como funciona o sistema e tal. Mas, assim, a gente já usou o sistema antes. A gente já teve tutorias usando o sistema. Já fez estar usando o sistema. Então, a princípio, é pra ser bem tranquilo. Deixa eu pensar. Ah, tá. E depois a gente foi fazer um tour pelo ambulatório, né. Que, na verdade, a gente já conhece o ambulatório. Só que aí, tipo, algumas particularidades, enfim. Eles foram lá levar a gente pra mostrar. E aí, assim. O meu ciclo, o ciclo que eu tô, não tem estágio de segunda tarde. Só segunda-feira de manhã. E como agora, hoje de manhã, eu faço treinamento e essa reunião, o meu ambulatório não tem. Aí, só semana que vem. Então, hoje à tarde também não tenho nada. Estou vibes total. Então, só... Agora, internado só amanhã. Porém, hoje eu quero aproveitar pra estudar. Ontem eu comecei a estudar. Na verdade, eu comecei a estudar sábado, pros estágios dessa semana. E ontem eu comecei a estudar uma diretriz e eu não terminei. Inclusive, tem estudar de vlog estudando essa diretriz. Eu não terminei e eu quero terminar hoje. Então, daqui a pouco eu vou dar uma descansadinha, vou ficar de boas, entrar na vibe de estudos e vou começar a estudar essa diretriz. Deixa eu pensar. Ah, se alguém já quer saber, eu já estou respondendo. Vai ter vlog de looks? Êêêê! Uhul! Vlog de look! Yay! Homens, não se assustem, mas é isso aí. Tem bastante gente já me pedindo pra fazer os vlogs de looks, que é mostrar as minhas roupas, que eu vou pra faculdade e tal. Eu repito muita roupa, mas sempre tento fazer uma combinaçãozinha diferente. Então, dá pra gente conversar e vocês terem várias ideias a partir disso. E... É isso, gente. Conforme o dia for passando, a gente vai conversar. É isso, gente. Bom, gente, acabei... O que acontece? Tô com o iPad, tô estudando pelo iPad, tô, tô estudando pelo iPad, tô gostando, tô, tô gostando. Mas, eu amo fazer fichas. E amo canetas. E amo marcar texto, e amo essas tralhas. Então, resolvi agora... Eu quero, tipo assim, fixar algumas partes do exame físico do recém-nascido. E... Pra amanhã, né? Aí, resolvi fazer uma ficha toda bonitinha. Eu vou fazer agora. Eu já fiz um resumo sobre esse assunto no GoodNotes, no iPad. Fiz uma coisa similar no computador, no Word, digitando mesmo e assistindo vídeo-aula. E agora eu vou fazer uma fichinha, porque eu curto mesmo e é isso aí, eu gosto de escrever. Gosto de passar trabalho. É isso aí. E, cara, assim, se você tem possibilidade de usar diversos métodos pra memorizar, use, sabe? Sem problema nenhum. Oi, mãe, tudo bom? Tô gravando. Minha mãe foi no dentista. Ela tá... Não pode falar. Ah, no banheiro. Ah, ela me pediu um negócio aqui. Enfim. É, o que eu tava falando, né? Se você tem possibilidade de usar diversos tipos de materiais, diversos métodos pra memorizar, use, sabe? Tipo, não tem problema você querer cada hora fazer a coisa de um jeito, desde que você estude. Às vezes é até bom que você não quer fazer de um jeito, mas você tem outra possibilidade. Aí você fica, tipo, pode diversificar, tem mais vontade de estudar e tal. Eu sou muito partidária disso, assim. Então, vamos fazer uma fichinha. Tchau, tchau. Gente, estudei ali, né? Aí começou a me dar um enjoo, tipo, muito pesado, sério. Aí agora eu... Aí eu peguei... Só que eu tô muito cansada, porque eu não consegui dormir, né? Aí eu peguei e deitei, dormi, tipo, meia hora, tipo, com aquele cochilinho, assim. E passou, tipo, agora eu tô de boa. Só que já tá quase na hora de eu me arrumar pra ir pro pole. Tô olhando aqui, procurando... Uma legenda pra postar a foto e vou me arrumar pra ir pro pole. Mas eu tô super cansada, gente. Meu Deus do céu. Que dia. Bom dia. Tô chegando aqui na maternidade, no meu primeiro estágio. É, eu tô quase atrasada. Tipo, eu tô correndo. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu acordei mais cedo. E ainda assim, eu consegui sair mais tarde do que ontem. Qual que é o meu problema, cara? Qual que é o meu problema? Enfim, não sei. Vamos ver. E aí, gente? Então, o ambulatório terminou meio cedo hoje. Porque alguns pacientes não foram. Mas foi muito legal. Eu tô ansiosa já pra semana que vem. Teve pouco paciente. Então a gente não teve muita oportunidade de fazer muita anamnese, muito exame físico e tal. Mas semana que vem, já ela disse que tem mais pacientes marcados. Enfim. Aí como terminou cedo, eu aproveitei e fui correr. Fui lá da minha corridinha. Quase morri, porque tá um calor eu. Mas enfim. Aí corri um pouco. Não aguentei correr tudo o que eu queria correr. Mas tudo bem. Melhor do que não correr nada. E agora eu tenho uma hora pra almoçar, tomar banho, me arrumar e voltar pra faculdade. Que não é pra faculdade, né? É que daí agora o próximo ambulatório é de ginecologia e é no ambulatório que fica dentro da faculdade. Então, tipo assim, né? Vamos lá. Oi! 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 Eu e Guta juntas hoje. Viemos juntas. Estamos chegando no ambulatório de ginecologia. Vamos sorrir e acenar muito hoje, porque ginecologia não é nossa vibe, né, Guta? Vamos só, tipo, sorrir. Sorrir e acenar. Uhum! Vai ser bom, vamos ver. Depois eu conto. Oi! Estou em casa. Teve um ambulatório agora de tarde. Atrasou o ambulatório, porque o médico responsável, que é o ambulatório de ginecologia, né, mas ele é obstetra também, então ele teve que fazer uma cesárea de emergência. Coisas de vida de médico, né, a gente tem que entender. E aí, deu uma atrasadinha, mas deu tudo certo. Foi muito legal, fiquei muito feliz, porque... Ah, sim, já não sei o que. Fiquei muito feliz, na verdade, foi legal, tipo, eu consegui responder, deu muitas coisas, deram certo, mas eu fiquei mais feliz, foi que a minha primeira paciente, que na verdade foi a primeira paciente que eu atendi realmente sozinha no internato, ela, tipo, no final me agradeceu, disse que eu fui muito atenciosa, não sei o que, e eu fiquei, tipo, assim, muito feliz, sabe, tipo, porque realmente, eu tava uma hora e meia esperando o professor, eu tava, tipo, já meio cansada, tipo, meio, sabe, mas eu peguei, tipo, com um sorriso no rosto e fui atender, sabe, então, tipo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, tipo, imensamente feliz, eu fiquei, assim, sério, foi muito bom, foi uma sensação maravilhosa, eu tô meio agitada até agora, e aí eu saí correndo do ambulatório e fui pro pilates, tem nenhuma coisa aqui no meu rosto, e fui pro pilates, na verdade, hoje não é meu dia de fazer pilates, né, mas eu fui no horário da minha mãe, que como minha mãe não ia poder ir, e eu estaria livre nesse horário do pilates dela, eu falei, não, me relaxa, eu vou no seu lugar, não tem problema, só que, assim, né, a gente tinha corrido de manhã, só que essa ideia do pilates surgiu depois, é, mas, enfim, foi muito bom, muito bom mesmo, e agora, tipo, assim, os professores já começaram meio que pedir pra gente estudar algumas coisas, né, então eu vou organizar as coisas que eu tenho pra fazer, é, eu quero editar vídeo e quero estudar, então tem bastante coisinha pra fazer agora, eu vou fazer isso, lembrando que hoje ainda é apenas terça-feira, e, tipo, parece que já passou um caminhão essa semana, caminhão de coisas, é, depois, ainda, ainda quero mostrar pra vocês o que que eu tô levando dentro da minha, da minha bolsa, ai, que saco, ó, tá vendo que não para esse cabelo aqui de baixo, quem manda cortar o cabelo, né, é, mostrar o que tem dentro da minha bolsa, pra vocês, tem umas coisinhas legais dentro da minha bolsa, é, aí depois eu vou mostrar, é, é isso, vamos lá, estamos sobrevivendo ao internato. Ó, gente, esse aqui é o meu planner, é, eu tô, quero mostrar pra vocês mais ou menos como eu me organizo, eu vou colocando os horários, as coisas que eu tenho pra fazer, e aqui tô colocando as coisas que eu vou estudar, mas eu ainda vou acrescentar, tipo, mais ou menos aqui quais vão ser meus horários livres e tal, pra ficar mais fácil, e aí, é isso, só queria mostrar isso pra vocês porque eu acho que é legal também, né, enfim. Ó, gente, vou começar a estudar agora, é, vou estudar gastro, tipo, escolhi uma aula aleatória, porque amanhã de manhã a minha ambulatória tá gastro, não sei se esse assunto vai me ajudar, mas, vou aproveitar que amanhã tem gastro, vou estudar gastro, né, e eu vou fazer um study vlog mostrando melhor esses resuminhos de Word, porque eu fiz um já, mas eu acho que dá pra fazer um atualizado e tal, e eu tô muito feliz que eu consegui dividir a tela do meu notebook em duas partes, daí, tipo, fica, você usa as duas telas ao mesmo tempo. Eu fiz isso no iPad, tipo, e amei, e agora eu descobri que dá pra fazer no meu computador também, no meu MacBook, aí, tô bem feliz. Eu não sabia, porque, apesar de eu ser muito boa em algumas coisas tecnológicas, eu sou muito tonga em outras, né, e essa é uma delas. Mas, enfim, tô bem feliz, achei muito legal, achei bem útil, tipo, absurdamente útil. Enfim, tô subindo vídeo pro YouTube também, então, vamos lá que hoje tá rendendo. Bom dia, gente, eu tô saindo e, ó, tá escuro ainda. Ai, meu Deus, tá bom, né, fazer o quê? São 6h40, eu tenho que estar 7h no hospital, então, eu tô indo já. Bom dia. Então, gente, estou em casa. Eu cheguei faz um tempinho, tô esperando aqui meu quarto ficar limpo, porque eu tô caindo de sono, tô com muito sono, de ponto, eu não conseguia dormir, eu tava muito agitada. Aí, eu vou dormir um pouco agora e daqui a pouco vou acordar pra estudar. E é isso, sono, muito sono. Tô com um pouco de fome também. Mas eu tô de mal por enquanto. Hello. Não estudei nada. Porque eu dormi demais. Mas agora tô chegando aqui na maternidade de novo, agora tem outro ambulatório aqui, na terça-feira foi de pediatria. E agora é de obstetrícia. Então, vamos ver gravidinhas. Vamos ver, né? Ai, não é muito minha praia, mas tudo bem. Então, saí da maternidade, vim aqui pro ambulatório da faculdade agora, que a gente tem outro ambulatório até as 8 horas da noite. E eu vou direto daqui pra minha aula de circo. Então, eu tô tipo com duas bochilas, minha lancheira pra comer agora. Foi muito legal. Eu fiz cabeça, o médico lá me ajudou e eu fiz um ultrassom, foi muito legal, numa gestante. Então, foi sensacional. Depois eu vou comentar mais sobre isso. E agora, vou correr pra poder comer e tocar de roupa e fazer as coisas. Oi, gente. Então, tô aqui com a minha roupinha já pra ir pro circo. Acabou que terminou mais cedo, porque... O que acontece? Esse ambulatório que eu ia ter agora, ele é novo. E aí, o ambulatório ali é vinculado à prefeitura, né? E a prefeitura não encaminhou ainda os pacientes. Vão encaminhar a partir de segunda-feira. Então, hoje a gente não teve paciente. Aí, a professora fez discussão de casos, o que, na verdade, foi muito bom. Porque é um ambulatório de gastropediatria. E, tipo assim, a gente não sabia... Não lembrava mais, tipo, quase nada. Então, se tivesse paciente, a gente ia ficar olhando com cara de tacho pro paciente. Real, assim. Aí, foi bom, porque deu pra relembrar. Ela passou uns assuntos pra gente estudar. Então, foi, tipo... Sensacional essa parte. E ela, assim, foi muito querida. Sério, foi muito bom. E... Aí, agora eu vim pra casa. Mas, eu vou estudar agora. Mas, antes, eu quero mostrar duas coisas pra vocês. Que é o que eu tô levando da minha bolsa. E eu tô usando o iPad Pro pra fazer as anotações nos estágios também. Aí, eu quero mostrar pra vocês como é que eu tô me organizando. Como é que tá sendo e tal, rapidinho. Antes de eu estudar, assim, poderia muito tempo. Porque eu não tenho muito tempo. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. E aí, eu tô fazendo as anotações nos estágios. A CIDADE NO BRASIL